Bom dia meu povo, tudo na paz? Tamo de volta, graças a Deus! Hã? Tamo aí começando mais um vídeo no canal Iniciando a viajada ali pra Guarujá Tá chique? Prontá Se você tá assistindo nosso vídeo não é inscrito, se inscreve aí Deixa seu like, seu joinha Compartilha também com seus amigos, seus parentes Na tua rede social Ajude a crescer o canal, tá bom? Então moçada, depois aí de praticamente duas semanas, né? De molho Caminhão com problema, problema, problema E aí oficina e carregamento Esperando mais uma semana pra sair nota Confesso que não tive assim Nada extraordinário Pra fazer vídeo E aí a gente acabou ficando de molho ali em casa esperando A nota foi sair ontem Agendada aí pra segunda-feira no Guarujá Beleza? Mas vamos ter novidade aí, viu? Essa viajada, se Deus quiser, vamos ter uma novidade Tá chique? Então tá bom, gurizada Vamos embora aí, devagarote Pra não derramar água do corote Hã? Com carinho, com cautela Pra retornar pros braços dela, né? É, é, é Não é verdade? É verdade? Então tá chique É, vamos saindo aqui na rodagem Acelerandinho Que tá doido E agora, além de sair a nota ontem Aí o apertado Agendado pra segunda-feira de manhã No Guarujá O povo é sem noção Fazer o quê, né? Ter certo tá errado Então vamos embora Pedindo a Deus Que nos guarde Nos proteja Que a gente consiga chegar em paz No destino E em segurança Bora comigo então? Então tá jóia Vamos acelerar essa viajada É Estamos aqui no caminho de sempre, né? Saindo de Rondonópolis É Sentido Pedra Preta Serra da Petrovina Alto Garças Alto Araguaia Alto Taquari Chapadão do Sul E assim por diante Beleza? É Caminhão Essa viajada tá leve Tá um bom peso De cavalo toco Numa Vanderlei 28 toneladas É Tá leve Tá leve Ele é tão milagroso Que ele não faz o milagre De baixar o farol Quando você ultrapassa Que é o mínimo, né? Um profissional tem que fazer Quando é ultrapassado É, você tá doido Mas vamos aí É, o povo já se mexendo Aqui na cocal Carregamento de fertilizante Carregamento de fertilizante Pra levar pras fazendas, né? Que tão colhendo a soja Aquelas que tão conseguindo Que a chuva aí Não tá deixando não E Tá colhendo Plantando milho, né? Aí já tá precisando Do adubo também Tá bem escuro Agora 5 horas e 6 minutos É, começando cedo E saindo de casa ali Era Do que? 4 e 10 da manhã Pra poder render A viagem hoje Se não, já viu A meta hoje O pernoite Lá no posto Cossenza No São José do Rio Preto Se não, consegui lá Um pouco antes Mas Nas proximidades lá Pelo menos Aí amanhã De manhã A gente chega Abastece E acelera Pra ir dormir No alto da serra E na rancheiro Tá certo? Então dá joia E aí minha gente Tô dando a paz Tô dando a paz No ação No vídeo aí Acabamos de passar O Taquari É, o Taquari Andando aí Lá na loja Fazenda que tá colhendo Ainda E aí já viu Fica Aquele monte de cargueiro Na pista Da pista Aí tem que cuidar Olha o tempo Como é que tá fechado Aí de chuva É, tá chovendo Beleza Beleza A velhinha lá Da rede social Aí tá chovendo Aqui tá chovendo É Tem soja ainda Pra colher Tá complicado É, já tem soja Perdendo aí Na lavoura Por causa da chuva Triste, né Mas fazer o que, né É, a natureza Já tá dando A sua resposta O povo vai só destruindo Destruindo Derrubando mata Derrubando mata Essa região aqui mesmo Só aí Você não vê mata Só chapadão aí Tanta ação No outro canto Você vê umas arvorezinhas De volta da sede Da fazenda Mas mata mesmo aqui Muito longe Aí a natureza Bagunça Bagunça mesmo Pura bruxa Tá doido Vira bagunça Aquele que recém foi plantado Tá crescendo Vai ficando bonito A primeira chuva Aí Agora onde colher por último A soja Que plantar o milho Por último Corre risco De acontecer Igual aconteceu Aí Lembrando no passado Atrasado Uma coisa assim Milho virou gigica Simplesmente chegou A safra da soja O plantio da soja Tiveram que gradear Simplesmente gradeou O milho Tirou 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 Esperto A lavoura Não produziu Nada Imagina O prejuízo Você está louco Complicado Trombini Pois é Está chique então Moçada Desculpa aí É ter ficado muito tempo Sem vídeo aí No canal Mas como falei pra vocês Felizmente O caminhão quebrado Uma semana no cima Não tinha o que Filmar e colocar Nem com cabeça Eu estava pra isso Porque Complicado A gente que ganha comissão Caminhão na oficina É Prejuízo Aí depois Fui lá carregar Onde eu fui carregar Não permite Filmar Pois o caminhão Ficou lá dentro Da algodoeira Trancado Eu fui pra casa Pra esperar a nota Que eu carreguei Em Rondonópolis mesmo E aí Foi enrolando tudo Agora aqui pra frente Vamos ver se a coisa Vai desenrolar Vamos ter uma É uma mudança aí Agora Pra semana que vem Se Deus quiser A gente vai estar postando A gente vai estar postando aqui A mudança Vai estar Mostrando Esperança que melhore Tá bom gurizada? Então tá jóia Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem com Deus Fiquem com Deus E não esqueça Tá assistindo nosso vídeo Nosso canal Deixa seu joinha Seu like Compartilha Teus amigos Teus parentes Na tua rede social Ajuda nosso canal A crescer Tá bom? Muito obrigado Ah E deixa seus comentários aí A gente vai sempre Estar respondendo Tá chique? Um abraço Fica com Deus Fui! Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus